E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo e o assunto novamente é o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa brasileira. Frisando novamente, eu considero a cobertura desse tema extremamente importante, porque em meio a tanto burburinho político a gente acaba esquecendo de várias coisas que estão acontecendo no país, entre elas a transformação dos nossos grupos criminosos em grandes cartéis mundiais de drogas e o assunto tem exatamente a ver com isso. O PCC está com uma aliança financeira com o grupo terrorista libanês Hezbollah. Bom, essa informação foi divulgada por uma organização norte-americana que combate o terrorismo, que é a FDD. A FDD é a Fundação de Defesa da Democracia e segundo as informações que eles conseguiram, entrevistando uma série de autoridades de segurança pública, tanto do Líbano, tanto de vários países do mundo e do Brasil, essa aliança já está bem consolidada e chega a movimentar por ano 20 milhões de reais, ou seja, uma arrecadação do primeiro comando da capital de 20 milhões por ano com essa nova aliança. Bom, é uma novidade muito grande, primeiro a gente tem que dar uma explicada básica no que é o grupo libanês Hezbollah. É um grupo que surgiu como uma milícia paramilitar, a gente pode pegar em uma escala bem menor as milícias cariocas. Esse grupo foi se expandindo e hoje ele inclusive tem membros no parlamento do Líbano. No Rio de Janeiro a gente chegou a ter as milícias elegendo alguns deputados estaduais. No Líbano isso já tomou uma proporção bem maior, já o Hezbollah já é oficialmente um partido político com nome e tudo, tem 12 parlamentares na Câmara dos Deputados do Líbano, domina uma área do Líbano como estado paralelo, uma área que não é controlada pelo governo libanês e que é controlada pelo Hezbollah numa atuação semelhante ao estado islâmico, tinha até pouco tempo atrás, até menos de um mês atrás em alguns lugares da Síria e também do Líbano. Bom, o grupo é classificado como um grupo terrorista por vários países do mundo. Você pode pegar a Argentina, pode pegar a União Europeia, pode pegar os Estados Unidos, classificam o Hezbollah como um grupo terrorista. E além das atuações parlamentares, além de algumas coisas que eles têm lá, eles são donos de alguns hospitais, donos de alguns serviços de educação e tudo mais, numa coisa muito semelhante com as milícias do Rio de Janeiro, né? Eles também têm várias atuações legais, entre elas o tráfico de drogas e cigarros. Não que cigarro não seja uma droga, né? Mas no caso, legal. E é importante frisar isso daí. Como que funciona essa relação do PCC com o Hezbollah? O PCC compra a droga dos países vizinhos do Brasil, a gente tem uma fronteira de mais de 10 mil quilômetros, então compra a droga do Paraguai, da Colômbia. Entre elas, as duas centrais dessa parceria, a cocaína e o tabaco. Cigarro ilegal. Que aí vem do Paraguai e a cocaína que vem mais da Colômbia. Essas drogas são levadas até o Oriente Médio através de navios, usando os portos brasileiros ou através também dos aeroportos. Isso ainda não ficou tão claro, mas a gente sabe que no caso europeu, o PCC já exporta drogas para alguns países da Europa, não em uma escala tão grande assim. Nesse caso, a gente pega Holanda, Portugal, Espanha. No caso europeu, a gente sabe que é bem dividido. Você tem tanto tráfico nos aeroportos como você tem sim transporte de drogas nos portos, onde a fiscalização é bem mais baixa, inclusive. Então é isso, 10 mil quilômetros de fronteira, facções criminosas gigantescas, essas fronteiras fazendo vizinhança com países produtores de drogas. Do outro lado, você tem um oceano gigantesco cheio de portos e vários aeroportos com uma fiscalização fraca. Era tempo para isso acontecer. A grande novidade nessa informação, eu já fiz isso aqui faz muito tempo, Sim, o Primeiro Comando da Capital e as outras facções brasileiras, especialmente as top 3, Família do Norte, Comando Vermelho e PCC, tem atuação no exterior. Elas mandam droga para o exterior e estão entrando na linha de produção nos países vizinhos. Estão tomando essa linha de produção de ex-traficantes estrangeiros. Só que é a primeira vez que você encontra uma relação direta, você já tinha alguma coisa mais ou menos, chegou a ter, mas nada muito grande. Muito pequeno, as pessoas têm impressão de que é maior do que foi do PCC ou da Família do Norte com as FARC, mas nunca foi nada uma atuação tão, tão próxima assim. Essa atuação do PCC com o Resbola é uma novidade por causa disso. É sim, uma aliança de uma organização criminosa brasileira com uma estrangeira. No caso do Resbola, pode até ser que tenha pessoas que não queiram classificar como grupo terrorista. O próprio Brasil não se preocupou em colocar o Resbola como grupo terrorista. Mas, não podemos negar que é uma organização estrangeira. Terrorista ou não, é uma organização estrangeira e sim, é a primeira vez que você tem indícios de uma facção brasileira fazendo aliança com um grupo estrangeiro. Como eu falei, 20 milhões de reais por ano é um dinheiro bem grande, engorda bastante o caixa do PCC. Aos poucos esse valor vai se tornando irrelevante, essas facções criminosas já chegam a movimentar bilhões por ano. E é o que eu falei, o grande protagonista dessa parceria, além da cocaína, é o cigarro. Por quê? Porque na região da Europa, especialmente, a regulamentação sobre o tabáculo é muito mais rígida. Então, os preços são muito mais altos em decorrência da alta taxação estatal. E o cigarro paraguaio tem um custo muito baixo. A taxação dos impostos no Paraguai sobre cigarros é muito baixa. O presidente do Paraguai é dono de uma dessas companhias que fabrica cigarros. Por isso, muito cigarro ilegal é revendido no Brasil por um preço muito menor do que o preço legalizado oficialmente pela Receita Federal. e acaba sendo muito conveniente. Porque se você compra esse cigarro no Paraguai, vamos inventar um preço, compra por R$1 no Paraguai, R$0,50, vamos colocar R$0,50, que é o mais provável, e pode revender isso no Brasil por R$3, R$4 e pode revender isso na Europa pelo equivalente a R$10, R$15, que ainda assim sai no lucro. Então, acabou se criando esse nicho de mercado que às vezes é mais lucrativo até do que o tráfico de maconha. E aí, é claro, você tem também as drogas ilegais como a cocaína, que também tem um valor em decorrência da alta fiscalização estatal muito mais caro na região da Europa. Acaba valendo a pena para as facções brasileiras participarem desse tipo de atividade. Então, é isso, gente, uma informação bem importante. É a primeira relação de uma facção criminosa brasileira com um grupo estrangeiro, especialmente a primeira vez que você tem indício de atuação de uma facção brasileira na região do Oriente Médio. Isso é uma coisa completamente inédita. Você tinha um outro país da África, um outro da Europa, e os países da América Latina, e agora o Oriente Médio também. Você tem tráfico de armas no meio disso daí também, não precisa nem falar da situação no Oriente Médio. Tem muita arma envolvida, então sim, tem evidência de tráfico de armas. A FDD, que foi a organização que chegou nesses dados, que fez esse relatório, não fez nem para o Brasil esse relatório, fez lá nos Estados Unidos, indicando a parceria da facção brasileira, ela não conseguiu informações tão detalhadas assim. A pergunta da gente saber exatamente de que cidade que vem o cigarro que é importado, através de quais portos, ou se por portos ou aeroportos ele é mandado, mas se tem esse mapeamento de que sim, o PCC é responsável por esse tráfico. Na própria revista da TV Coyote que eu lancei essa semana, tem um tópico sobre organizações criminosas. Se você não viu a revista, ela está disponível gratuitamente em revista.tvcoyote.com. Também está disponível para entrega impressa via os Correios. E eu comento lá que no Brasil a gente sempre teve essa imagem. Grandes cartéis de drogas, grandes traficantes internacionais, nos vem à cabeça traficantes colombianos, como o Flávio Escobar, vem os cartéis mexicanos, vem a máfia italiana, a máfia russa, algumas gangues americanas. E a gente acaba esquecendo de citar os nossos grupos. Se você perguntar, eu falei isso na revista, se você perguntar para algum estrangeiro, se você perguntar para algum europeu entendido muito em segurança pública, ou perguntar para algum argentino que nem precisa entender tanto, muito possivelmente um dos grupos internacionais grandes que ele vai citar, que trabalha com atividades criminosas, é o primeiro comando da capital. Às vezes até pode citar o Comando Vermelho e a Família do Norte. Mas, então, os grupos brasileiros, novamente frisando, isso prova o que eu estou dizendo aqui há muito tempo, junto com várias informações que eu já passei, e isso prova que os nossos grupos têm magnitude hoje internacional. É isso, gente. Mais um vídeo da TV Coyote. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só você comentar aqui embaixo. Dê um gostei no vídeo se você gostou. Também estou com atraso para responder os comentários, mas estou respondendo sempre à medida do possível. dê uma olhada na nossa revista da TV Coyote. Essa informação nova da parceria do PCC com o Hezbollah não está lá, porque é uma informação que saiu essa semana, esse relatório foi divulgado durante essa semana. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.